A história do xerife Ricardo Rocha, sem poder jogar, foi decisivo na conquista do Tetra pelo Brasil. Ricardo Roberto Barreto da Rocha, o ex-zagueiro Ricardo Rocha, nasceu em Recife, Pernambuco, em 11 de setembro de 1962. Antes de despontar no Santo Amaro de Pernambuco, ia a pé para os treinos. Quando conseguia, usava a bicicleta. Não havia dinheiro para o ônibus. Ainda garoto, certo dia flagou sua mãe chorando uma, duas ou três vezes. Ele não entendia, pensava, caramba, não morreu ninguém. Tinha 10 anos, 12 talvez. Com aquela idade, ele não compreendia o desespero de sua mamãe. Ele só veio entender quando estava mais velho e conversou com ela sobre algumas coisas. Na verdade, o medo de sua genitora era vê-lo passar fome. A vida dela foi muito difícil. Ficava o dia inteiro fora, trabalhando de doméstica. Chegava tarde em casa. Todo o esforço de sua mamãe valeu a pena, já que apesar da alimentação um pouco regrada, o menino nunca passou fome. Para ajudar a sua família nas despesas de casa, quando Roberto tinha 14, 15 anos, fazia bicos. Pitava uma casa, capinava um quintal com seu irmão. Fazia pequenos serviços para ele ganhar um dinheirinho e ajudar em casa. Mas, se havia algo que sua mãe não abria mão, era de apoiar o jovem Ricardinho no sonho de ser jogador. Sua posição inicial no futebol foi como lateral direito no Santo Amaro, de Recife. E, em seguida, foi vendido para o Santa Cruz Futebol Clube de Pernambuco em 1983. No Santa Cruz, foi deslocado para a posição de zagueiro pelo então técnico do clube, Carlos Alberto Silva. O clube pernambucano adquiriu o Ricardo Rocha numa troca que envolveu a liberação de 10 jogos de camisas, 10 pares de chuteiras e 20 bolas ao Santo Amaro. No Santa Cruz Futebol Clube, ele se profissionalizou e ajudou o clube a conquistar o campeonato estadual de 1983. Deste mesmo ano, ele foi eleito o melhor lateral e a revelação do campeonato pernambucano. Com o passar do tempo, defendendo o clube coral, Ricardinho conseguiu se destacar e, em 1985, foi transferido para o Guarani de Campinas. Em 1987, atuando pelo Guarani, teve suas primeiras oportunidades na seleção, na pré-olímpica e na conquista do ouro no Pan-Americano de Indianápolis, Estados Unidos. Nesse mesmo ano, vestindo o manto da seleção canarinho, ganhou o torneio Stanley House em Londres, Inglaterra. Jogador de excelente técnica, grande liderança e bigode estiloso, recebeu o apelido de xerife. Ricardinho sempre teve um estilo aguerrido e, apesar de pouca estatura, tinha uma incrível noção de posicionamento nas jogadas aéreas. No Guarani, ele atuou muito bem. Foi vice-campeão paulista em 1988, vice-campeão brasileiro em 1986 e ajudou no vice-campeonato do módulo amarelo, em 1987, espécie de segunda divisão do Brasileirão. Em 1989, acertou a sua transferência para o Sporting de Portugal. Se destacou com a camisa do clube português, porém, devido ao longo período de salários atrasados, decidiu se desligar do esporte. Em 1991, regressou ao Brasil, acertando a sua transferência para o São Paulo. O jogador, que chegou experiente ao tricolor para fortalecer a defesa e ser um dos líderes do elenco, assumiu seu protagonismo e foi um dos pilares do time na conquista do Campeonato Brasileiro de 1991. Com bagagem e respeitado pelos companheiros, o defensor recuperou um bom momento na carreira após a passagem pelo futebol europeu e tomou conta do sistema defensivo tricolor. Ao todo, disputou 70 jogos pelo clube, 32 vitórias, 26 empates e 12 derrotas. Neste período, além da conquista nacional, foi bicampeão paulista em 1989 e 1991. A regularidade pelo São Paulo, assim como em grande parte de sua trajetória, também rendeu prêmios. Recebeu uma bola de ouro em 1989 e duas de prata em 1989 e 1991. As exibições pelo tricolor despertaram o interesse do poderoso Real Madrid, que acertou a contratação de Ricardo Rocha em 1991. O zagueiro brasileiro passou três temporadas no Real Madrid, porém, teve a infelicidade de marcar um gol contra no jogo contra o Tenerife. Esta partida foi válida pela última jornada da campanha 91-92 e o Real Madrid perdeu por 3 a 2. Com a derrota, viu o Barcelona roubar o título. Depois desta partida, ele foi informado de que ficaria no banco na próxima temporada e Ricardo decidiu deixar os blancos para sempre. Ricardo Rocha, que na época estava prestes a completar 31 anos, queria voltar ao Brasil e convenceu a diretoria Merengue a emprestá-lo. No entanto, o que poucos esperavam é que ele fosse anunciado pelo Santos. Apesar de estar montando um forte time, o Santos vivia uma das piores épocas de sua história, bem no meio da fila que durou entre 1984 e 2002. Então, a vida de Ricardo Rocha para o Peixe foi uma surpresa, pois era um jogador titular da seleção, indo para o clube que não vivia um grande momento. Ricardo Rocha fez sua estreia pelo Santos contra o Sport, na Ilha do Retiro, em 7 de setembro de 1993. O Peixe venceu por 2 a 0 com gols de Zé Renato e Almir. Ricardo Rocha, que ainda foi capitão da equipe, foi fundamental na boa campanha do Santos naquele brasileiro. O zagueiro, em volta com as convocações para a seleção, que já se preparava para a Copa e ainda por conta de umas contusões, acabou fazendo 15 dos 20 jogos do Peixe na competição, sem marcar gols. Por conta de suas atuações, Ricardo Rocha ganhou a bola de prata da revista Placar, como um dos melhores defensores da competição. Em 1994, o Santos desmontou praticamente toda a equipe montada em 1993, devido aos altos salários. Entre as saídas, estava Ricardo Rocha, que acabou indo para o Vasco. Logo em sua primeira grande competição com o Vasco, Ricardo Rocha escreveu seu nome na história do time. No campeonato carioca de 1994, o clube se sagrou tricampeão do estado pela primeira e única vez até os dias de hoje. Veio a Copa do Mundo de 1994 e Ricardo Rocha disputou apenas uma partida, a estreia da seleção brasileira na competição diante da Rússia. O zagueiro teve uma lesão muscular no duelo e não conseguiu voltar ao campo até o fim da competição. Ainda assim, conseguiu ter uma participação fundamental na conquista do tetracampeonato. O defensor pediu para permanecer com o grupo na concentração e não foi cortado. A seleção brasileira vinha de um jejum de 24 anos sem conquistar uma Copa do Mundo e estava sob forte pressão. Conhecido pela irreverência até os dias de hoje, o então zagueiro viu ali uma oportunidade de contribuir e passou a ser uma espécie de psicólogo do elenco. A pressão já era grande, mas foi aumentando conforme os avanços da Canarinho na competição. Ricardo Rocha revelou uma das táticas para descontrair o grupo no caminho para o estádio. Ele cantava uma canção de Luiz Gonzaga, Lá vai Pitomba, do Rei do Baião. O Brasil sagrou-se tetracampeão e Ricardo Rocha faz parte inseparável dessa história. Depois de atuar no Vasco, Ricardo Rocha teve passagens por Olaria e Fluminense. Porém, no Flu, carrega o peso de ter participado do grupo que foi rebaixado para a segunda divisão do Brasileirão de 1996. Em 1996, já no final de sua trajetória como jogador, com 34 anos, passou pelo futebol argentino. Mais precisamente, pelo News Old Boys. Sua qualidade espetacular fez com que rapidamente caísse nas graças da torcida. Foi um bom começo, que fez com que equipes brasileiras se interessassem pelo retorno do zagueiro, principalmente o Grêmio. Mas Ricardo permaneceu em Rosário. No torneio clausura seguinte, ele jogou 15 dos 19 jogos possíveis, sem marcar nenhum gol. Mas sendo peça-chave na defesa da equipe que ficou na terceira colocação. No bienio seguinte, conseguiria jogar um total de 11 partidas e marcar outros dois gols pelo campeonato argentino. Terminou sua trajetória no News Old Boys com 6 gols em 35 jogos, fazendo com que a torcida guardasse com carinho a passagem do brasileiro por lá. Deixou o News Old Boys em 1998, voltando ao Brasil para jogar pelo Flamengo. No rubro negro, encerrou a trajetória dentro das quatro linhas, como um dos mais brilhantes zagueiros que o Brasil já formou. Teve experiências como treinador, passando duas vezes pelo Santa Cruz e pelo CRB, e foi coordenador de futebol do São Paulo em 2018. Ricardo Rocha é enorme, sem dúvidas, uma lenda do futebol brasileiro. Seguiremos demonstrando a nossa total gratidão. Obrigado, xerife. E aí E aí E aí E aí